Seja muito bem-vindos a este canal! Estamos todos de quarentena, eu espero que você que tá aí assistindo também esteja de quarentena. Se não está, está aqui o convite obrigatório pra que você entre de quarentena. A gente precisa conter essa epidemia que tá acontecendo aqui no Brasil. As coisas não estão fáceis, então fique em casa. Já vamos começar esse vídeo com esse recado. Fique em casa. A gente podia fazer uma música, né, do Fique em Casa. 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 Há bastante tempo, eu e o Ale, a gente pensa em como a gente pode monetizar o canal pra que a gente continue criando conteúdo de verdade que a gente acredita. A gente resolveu abrir um membros aqui do canal com conteúdo extra e sorteios. Vai custar 5 reais e vai ajudar esse canal a continuar existindo. Agora entretenimento é super importante pra gente que vai ter que ficar em casa. Então a gente não vai sair daqui, tá todo mundo junto. Também vai continuar tendo conteúdo grátis, mas quem pode ser membro vai ter mais conteúdo ainda. E hoje pensando em tudo isso, de trabalhar em casa e de ficar em casa, eu trouxe um conteúdo pensando em quem precisa trabalhar em casa, quem precisa fazer home office. E eu imagino que muita gente vai ter que trabalhar na mesa de jantar de casa porque não tem um espaço pra fazer escritório. E as primeiras dicas desse vídeo são pra essas pessoas. Se você trabalha com papéis, tenta manter esses papéis separados em caixas pra que na hora de você tirar essas coisas de cima da mesa, você consiga fazer uma refeição e depois colocá-las de volta ali. Até pra canetas também ficarem dentro de copos. Muitas vezes a iluminação não é tão boa. Ou se você tiver alguma luminária que você pode colocar pra fazer mais um ponto de luz perto desse ambiente de trabalho, também vai ficar melhor e mais confortável. E aí se você puder, claro, tem apenas uma cadeira dessa mesa que seja cadeira de escritório. Porque trabalhar em cadeira normal de mesa vai te cansar muito rápido. Não fica só trabalhando na cama e no sofá se for possível porque você vai cansar muito rápido. Isso pode fazer mal pra sua saúde. E agora, se você tem um pallet aí na sua casa, se você tem um pedaço de madeira, um pedaço de MDF, eu vou deixar aqui o link em que a gente fez o nosso home office a partir de um pallet que a gente tinha achado na rua. O link pra esse vídeo tá em algum dos lados aqui, porque eu ainda não decorei qual lado que fica os cards do YouTube. O braço da Andorinha. O braço da Andorinha. Andorinha é a minha tatuagem. E se você já tem uma mesa aí que você tá trabalhando de home office, me manda uma foto da sua mesa lá no Instagram, que eu vou compartilhar a foto do seu home office. E a gente vai tá juntos, só que separados em casa. Agora, se você tá pensando em fazer aquisições pra ficar mais confortável em casa, ou se você tá pensando em construir seus móveis de outra forma, pra ficar mais confortável em casa, eu escolhi algumas fotos de home office aqui, pra que você consiga ter uma ideia de como dá pra montar um home office e deixar ele confortável e bonitinho aí na sua casa. Se você tem um quarto sobrando, rola fazer um escritório nele, colocando uma mesa no meio, como essa aí, com uma estante atrás. O bom da estante é que você consegue guardar muita, muita coisa, e de ter uma mesa, assim, no meio do cômodo, que dá uma sensação de escritório mesmo, de você tá trabalhando fora da sua casa. Agora, se você ficou com o seu cônjuge na sua casa e o escritório que era pra um virou pra dois e precisa de um espaço legal pra trabalhar, tem essa opção de colocar uma bancada no meio e colocar uma cadeira de um lado e outra cadeira do outro. Esse é legal porque você pode colocar material do escritório todo dentro dos armários ali na parte de baixo. E esse é um escritório barateza, pensadinho, tem caixas ali, caixas de feira, e essas caixas de feira estão sustentando a mesa e também fazendo um papel de estante. Eu achei essa imagem bem legal porque ela mostra pra gente que dá pra ter um espaço de trabalho legal, gastando realmente pouco ou quase nada. E aí, esse terceiro espaço de trabalho que eu trouxe é um espaço pequenininho também, mas com móveis planejados, parece muito um escritório mesmo, fica super confortável pra trabalhar e tem bastante lugar fechado pra você guardar as coisas. Porque eu não sei vocês, mas eu sinto uma necessidade enorme de trabalhar com a mesa a mais limpa possível. Quando tem armários, assim, acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis de ficarem guardadas. Um home office, uma das coisas mais importantes que tem é a cadeira. Dê preferência pra cadeiras confortáveis, porque você vai ficar muito tempo sentado nela. E sempre nesse caso, prezem pelo conforto, por favor, porque conforto é tudo. Se você tem uma sala e quer fazer um escritório nela ali, pensa bem nas cores, deixa esse espaço com móveis claros, que vai funcionar um pouco melhor. Mas eu peguei essa foto como referência de onde está essa mesa nesta sala. Não da cor, entendeu? Entendeu, entendeu. E essa imagem parece muito a mesinha de pallet que a gente fez aqui pra casa. É uma mesa pequenininha que não demanda muito espaço. Eu tô falando muito de espaço porque eu sei que, pelo menos as pessoas que moram em grandes centros urbanos, acabam morando mais em apartamento. E os apartamentos têm um espaço mais reduzido. Então eu tô trazendo aqui possibilidades. Eu tentei ser meio democrática nessas escolhas. Mas com certeza eu não vou conseguir atingir todo mundo. Porque as pessoas têm realidades muito diferentes. Olhem pra essas referências que eu tô passando aqui. e mentalizem elas em como que você pode conseguir aplicar no seu contexto aí, na sua casa. Ok? E essa imagem aí eu peguei do catálogo da Ikea. Essa é uma possibilidade legal pra quem mora num espaço bem restrito. E essa é uma referência muito bonita. Inclusive a cadeira ali é da mesma cor da parede também, pra não ficar pesado no ambiente. Achei bem da hora. E esse home office aí também tá bem simplão. Simplão. Adoro essa palavra. Os pés ali da mesa são feitos de madeira. Eu acho que rola reciclar uma madeira pra fazer esses pés da mesa mais quadradinhos também. E fica muito legal você misturar esse pé da mesa de madeira com esse tampo branquinho. Porque ele dá uma leveza pro lugar. E também a madeira dá aquela aconchegada. Então você vai ficar bem confortável trabalhando num lugar assim. E esse home office aí tá cheio de planta. Parece um home office meu. E agora eu trouxe esse home office meio terracota. Com uns desenhos na parede ali. Que conversa um pouco com a prateleira que tá pendurada. Essas cores estão bem bonitas. Uma mesinha simples com uma pintura na parede de ferentônia. Então vai que você tem tinta aí na tua casa. Você pode dar uma brincada nesses geométricos. Que vai ficar bem bonito. E esse home office tem um papel de parede todo tropical. Todo feliz. Todo lindão. E essa mesa foi feita de MDF. Ela não foi nem fitada nas laterais. Tá vendo? Provavelmente quem fez quis manter esse aspecto. E eu gostei dele. E a única coisa que me choca nessas imagens de referência ainda são as cadeiras. Porque essas cadeiras de plástico elas não são confortáveis pra trabalho. E esse ambiente aqui também é um ambiente bem pequenininho. Foi feito móveis sob medida nele. Se essa for uma possibilidade da sua realidade. Fica aí. Essa referência. Cheio de gavetinha também. Eu gostei bastante. E essa referência aí é da mesa. Que não tá encostada na parede. Eu acho que não encostar a mesa na parede. É uma possibilidade que deixa o ambiente parecendo mais escritório. Sabe? Dentro da sua casa. Essas foram as referências de home office. Eu pretendo fazer outro vídeo. Mas aí pensando um pouco mais em móveis planejados. Ou talvez mistura de materiais. Mas esse em específico é pra chegar numa quantidade de pessoas maiores. Tá bom gente? Se inscreve no canal. Se inscreve no membros. E até a próxima. Um beijo. Tchau.